O PT foi, historicamente, no passado, contra a privatização. Daí a privatização ocorreu, o PT virou governo, teve uma posição diferente e hoje o que se vê no caso das teles aqui no Brasil é um sistema próximo ao oligopólio. São poucas empresas. O que pode ser feito para aumentar a concorrência e melhorar os serviços? Eu diria até mais. Na área de telefonia fixa, na verdade, é um monopólio. Diárias, não é? É, você tem várias empresas, mas cada uma atua em uma área. Uma das coisas que nós estamos trabalhando é esse projeto que regula a TV a cabo, por exemplo. Ele vai permitir que as telefônicas ofereçam TV a cabo e, por outro lado, vai incentivar que as empresas de TV a cabo concorram na telefonia. Tem, inclusive, assinantes. Por que o custo do telefonema no Brasil, telefonema fixo e celular, na comparação com alguns países, é tão mais alto? Eu acho que um dos fatores, com certeza, é a falta de concorrência. E o fato de que as empresas estão estabelecidas, tem custos fixos e, digamos, às vezes tem deficiência na sua gestão e joga o preço para o consumidor. Mas, eu acho que nós temos que reconhecer uma coisa que as empresas de telefonia falam, reclamam muito. A carga tributária é muito alta. Outro dia eu usei um termo, carga tributária no setor de telefonia é punk. Outro dia eu usei um termo, carga tributária no setor de telefonia é punk. Outro dia eu usei um termo, carga tributária no setor de telefonia é punk. Outro dia eu usei um termo, carga tributária no setor de telefonia é punk. Outro dia eu usei um termo, carga tributária no setor de telefonia é punk. Outro dia eu usei um termo, carga tributária no setor de telefonia é punk. Outro dia eu usei um termo, carga tributária no setor de telefonia é punk. Obrigado.